Ela comeu meu coração de galinha no xixi Ela comeu meu coração de leão naquele sonho medonho E ainda me disse que é assim que se faz Grande poeta Uma loura tem que comer seu coração Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo pra ter comido da multidão Mas ela não me deu uma intenção Pra não souber, nem gostou muito de comer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti